Olá meus amigos do canal JTS Construções Vamos lá com mais um vídeo No vídeo de hoje vamos mostrar para vocês como fazer esses recortes aqui Olha para vocês, esses recortes de bote Que aqui é uma medida com várias medidas diferenciadas Olha para vocês verem Olha para vocês verem Tem várias medidas diferenciadas, beleza? Para começar vou mostrar para vocês Aqui você coloca o bíblio na condição Do lado é que você pega o bíblio Nesse caso aqui está com 24,5 cm Aí você tem uma diferença para cada medida que está cá Que é 24,5 cm 24,5 cm Agora você pega essa medida aqui Que é 20,5 cm 20,5 cm Você pega essa mesma medida aqui Que é 24,5 cm E transfere para aqui Beleza? Agora, Jesus Agora você vai aluminium Aqui A medida dasإneas da pedante É 2,5 cm 2,5 cm Aí você vai pegar aqui e vai medir todos os centímetros do meio. Feito isso, você coloca as duas quadras. Lembrando que você tem que pegar sempre a medida de cara, beleza? Vamos lá. Aí você pega esses dois centímetros do meio e pega a carga. Fazendo isso, você utiliza uma regra no meio do operário, a medida dele aqui desse lado é de 44 centímetros. 44 centímetros. Aqui você pega os 44 centímetros. Depois de 44 centímetros, aqui também 44. Aí você vai utilizar 44 novamente, para sem pescar. Pronto. Agora, meus amores, você vai fazer o seguinte. Você vai eliminar esta lista daqui, olha. Você elimina ela. E aqui está a medida. A medida correta para você fazer. Agora vamos fazer os cortes. Quê? É claro. Isso que é bem. Ouviou. 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 Ouviu. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL